O governo do estado recebeu na tarde desta segunda-feira no Palácio Piratini representantes do movimento nacional de luta pela moradia. O movimento apresentou uma proposta para a criação de um grupo de trabalho para tratar sobre os conflitos em ocupações de espaços nos centros urbanos da cidade. O movimento apresentou para o governador já demandas que são históricas, boa parte delas já tem um encaminhamento, as coisas novas que surgiram aqui é um GT, proposta de um GT para tratar os conflitos de ocupações urbanas. Isso a gente tem tratado na Secretaria de Habitação, mas a ideia é que isso reúna mais outros órgãos do governo e também o Ministério Público e a Defensoria Pública. O movimento nacional de luta pela moradia defende que o centro de Porto Alegre seja revitalizado. Para isso, ele reivindica a desapropriação de prédios no centro e não na periferia da capital. Nós sempre defendemos que o centro deveria ser revitalizado e para nós revitalizar os centros urbanos é povo morando nele. Então o governo sinalizar com a desapropriação de um prédio no centro de Porto Alegre compõe essa política maior que a gente defende de que o povo tem que parar de ser jogado na periferia da periferia. O secretário estadual de Habitação e Saneamento destacou que o Rio Grande do Sul foi o estado do país que mais teve redução no déficit habitacional em 2012. Nesta gestão, o déficit habitacional reduziu em 17%, isso considerando só o ano de 2012, ainda não temos a estimativa de 2013. Mas é um recorde nacional, é o estado que maior redução do déficit habitacional aconteceu. Obrigado. 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 Obrigado.